Meu nome é Mayra e eu moro em Guaramirim. A gente começou com a Feirinha de Artesaná faz dois anos já. Foi um grupo de artesãs que depois de uma feira que a gente teve, uma feira de Natal, a gente teve uma resposta muito boa da comunidade. Então um grupo de artesãs se reuniu e hoje a gente tem todo sábado legal, das 8 da manhã às 5 da tarde, na pracinha, tem a nossa Feirinha de Artesaná. A parte mais especial de Guaramirim pra mim são as pessoas que moram aqui. Porque é um sentimento que tem, é como se todo mundo fosse uma grande família, ou um grande grupo de amigos. É muito bacana pertencer a essa cidade, é muito bacana fazer parte dessa comunidade. Porque todo mundo se ajuda, todo mundo está perto um do outro, isso é muito bacana, é um sentimento de família que eu não encontro em nenhum outro lugar.